E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 E estamos aqui de volta em Unturned Com aquela sobrevivência que a gente tava aí E agora temos aqui que sair desse lugar aqui, dessa cidade Vou arrapar aqui algumas comidas que os cozinheiros deixaram Não tem nenhuma arma de fogo, como vocês podem estar percebendo aqui Não tem nenhuma arma de fogo Que vai dificultar um pouquinho as coisas Bom, vou transformar isso daqui em tecido E vou transformar aqui em bandagens Mais um Mais um desse Não dá pra fazer mais um desse Ótimo Esse cozinheiro aqui, ele tá de frente pra mim Não, não Nossa, que foi hard Ele me deu algumas pancadas, isso não é tão bom Já era Nossa, que azar Começou logo No meio da noite, chegou um minguante Então tô de boa O celular cheio Estou fudido Então vou entrar aqui Não tem muitos zumbis Nesse postinho, então dá pra mim pegar aqui as coisas Dos médicos Opa, isso aqui é bom hein Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse estoque Hum Um Um pouquinho de tecido Pílulas São os tabletes purificantes Vitamina eu acho E isso daqui eu não sei o que é Antibiótico Ok Tem nada Tem aquele laptop da Xuxa que não funciona Não é nem pra acessar o Face nem porra nenhuma Liberar o Wi-Fi pros zumbis Não Mais tablete purificante Não Rosa não é pra mim porra Tô a fim de pegar aquele zumbi na faca Bom Tá anoitecendo Vou pegar o carro E me mandar Como é que essa merda tem alguém aqui? A chave tá no contato Sorte né Sorte nossa Sorte nossa que a chave tá no contato Mas ok Estou dirigindo muito mal Opa Não é esse É esse Perfeito Já é chamada dos zumbis Mas ok Fiquei Sabendo que nessa versão Da pra colocar Upgrades nos carros Pra eles se tornarem mais letais E eu vou Desse aqui Bom Não vou sair doido assim Esse daqui pode ser meu fim Se eu vacilar Então vou fazer o que? Chegar aqui Vou comer Tem remédio pra caralho aqui Isso daqui é o que exatamente? Não sei até agora Bom Se eu ficar louco Nossa Só enche isso Isso daqui é o que? Um xarope? É Xarope Xarope Queijo Queijo Uma calça um pouco mais bonita que a minha Normalmente Essa calça de médico não tá com nada Porra Ótimo Ótimo Bom Pelo menos isso né Uma calça Um treco ali Não sei o que é isso não Vou pegar Tá escuro pra caralho Não tô conseguindo enxergar muito bem O que eu consigo enxergar esses zumbi mortos aqui Vamos lá Beleza Hum Campfire Pão Tá bom Serrote Já tem nenhum Faca Tomate Flashlight Ótimo Bom Vou pegar essa Flashlight aqui Vou colocar aqui Ótimo Agora eu consigo enxergar Mas eu tenho que pegar aquele zumbi ali Que é de frente pra cá então Tem que ir pras costas dele Aproveitar que ele não tá me vendo né Mas eles não enxergam direito Eles são burros Então Facada na guela Vamos aproveitar que eu tô aqui né Vamos zumbi ali Foda-se Que eu vou pegar de frente mesmo Que bem É monstro É monstro É monstro Matei Boa Bom agora eu posso Ooooooo Pô meu amor Vem cá Tô tipo Curando Perutilizante Eu acho melhor não ir por aqui né Sei lá Vai que essa porra liga Vou sobreviver Vou sobreviver um apocalipse zumbi E se matar pro besteira É um negócio que gira É foda né Perutilizante E flecha Preciso das flechas As flechas vão ser Cargo chefe agora Nesta porra Vou pegar esse daqui só pra fazer graça né Ótimo Ótimo Opa G Eu vou dropar essa bagaça aqui Colocar a lanterna no lugar de volta né Meu Sério Eu preciso muito de um daqueles capacete de mineiro Opa Pertanto botei errado aqui até Ok Tô meio nervoso aqui Encontrei a besta Que era a arma que eu queria Deixa equipar ela aqui no lugar da faca de caça né Nunca se sabe né Eu não posso equipar aqui Agora vou ter que colocar no lugar da Da luz Deixa eu ver aqui Crafting Tem alguma coisa que eu posso fazer com a lanterna Humm Nada 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 Pra não fazer o Ticket Tape Se eu tiver cola Nada Nossa Vou fazer muita coisa agora hein Reper Só vou gastar em Scrap Metal Jogo ladrão da porra Jogo ladrão da porra Jogo ladrão da porra Só Scrap Metal pra reparar uma flecha Sendo que A flecha tipo Dá pra mim fazer ela com prego Que eu faço com duas Com uma Scrap Metal eu faço dois pregos Então tipo Não compensa reparar a flecha Então tipo Não compensa mais você fazer mais flecha do que reparar a flecha Se a flecha quebrar foda-se Você pode fazer mais Você pode fazer mais É mais fácil fazer flecha do que ficar reparando ela Uma coisa estúpida isso Uma carabina Não precisa mais de carabina Antes eu precisava de serrote Encontro dois na mesma casa Puta que pariu Eu to ficando com sede Foda isso Melhor eu ir pra outra cidade Eu to ficando sem gasolina Não é bom Dirigir durante a noite também Não é bom O mais correto é encontrar uma casa Algum lugar Ou me abrigar Vou parar aqui Porra Ô zumbi Já vai me receber assim Ok Então tá bem zumbi Ai caralho Merda 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 Ô caralho Me ferrei hard Tá Ahn Tá Bandagens 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 salvem minha vida Bandagens Tóxico Tóxico Não tira né De boa Minha flecha Preciosa flecha Vem cá comigo Eu ainda preciso de você Vai aparecer um B Ah tá Ah tá Tem flecha aqui ótimo Se eu estou procurando realmente não é só flecha. Será que eu consigo acertar aquele ludibriado no escuro? Headshot. Se eu não consigo acertar o ludibriado no escuro. Headshot. Uma coisa que eu vou fazer muito é flecha aqui. Agora cadê minha flecha? A cara você comeu ela? Ah não, ela está aqui. O bom de flecha é isso. Dá para recuperar. Armas normais, tipo você atira uma vez já era bala. Não dá para você atirar duas vezes com o revólver e com a mesma bala. Não dá, com flecha dá. O bom é isso. Tem uma toquinha aqui. Não gosto de toquinhas. Toquinhas são feias. Ficou parecendo o personagem de Salt Park. Entender a referência aí. Ponto, pelo menos tem comida, né? Uma batata. Posso plantar isso depois. Eu não sei para que isso daqui serve. Mas eu vou pegar. Não tem nada que eu queira aqui. Tem flecha. Nossa, que porra é essa? Munição para uma arma. Eu nunca vi essa arma. Bom, tamanho é cena. Que é bom. Sobrevivemos a noite toda. Que é ótimo. Conseguimos a besta. Que acredite ou não, é muito bom. Dá um tiro por vez? Dá um tiro por vez. Mas é como se fosse um sniper com bala infinita isso daqui. Você pode atirar, recuperar, atirar de novo. Uma maravilha. Dessa sim uma arma que eu usaria. Uma sobrevivência de verdade. Caso realmente acontecesse um apocalipse zumbi. Nosso carro morreu. E morreu. Tomou sem gasolina. E tem uma flecha aqui. Tinha recuperado uma flecha. Não era aquela. Zumbi droppou uma flecha. Bom, acabou a gasolina do nosso carro verdinho aqui. Tinha ficado um carro lá na outra fazenda. Mas eu não vou lá buscar. Vou a pé. Faz bem para a saúde. E para a saúde o caralho. Eu estou morrendo de sede. Tá. Ok. Eu preciso de... Água. Refrigerante. Qualquer coisa que seja líquido. É. Fodeu o bairro. Vamos precisar de água. Tomara que dê para encontrar um cantil. Se encontrar um cantil ou boy. Vou ficar feliz. Paralém. Não dá para ver as estrelas no céu. Tipo, está muito demais. Saca? Tem uma pequena legião de zumbis aqui. Morre na primeira ou morre na segunda. Aproveita e pego minha flecha aqui pertinho. Mais fácil. Preciso de água o mais rápido possível. Uma latinha de coca seria perfeita nessa hora. Acho que eu gastei tudo na última... Na última cidade. Olha, está foda. Meu besta é ótimo. Caralho. Olha isso. O hit manda o cara para PQP. Perfeito. Caralho. Tem que tomar cuidado aqui. Aqui é um mercado ótimo. Tem batata. Oh, minha salvadora. Coca-Cola. Falei para você. Falei, se eu não quis me ouvir. Coca-Cola. Doce sabor de capitalismo. Um pouquinho de comida. Acho que o momento não morre, não. Meio sede, o que está me preocupando? Olha. Tá, esse é muito bom, se eu encontrar mais zola. O, de 200. O que é isso? Vou colocar nessa cidade Me preocupa também em encontrar um super zombie Vou colocar a faca no lugar da lanterna Já que amanheceu não vou precisar da lanterna tanto assim Vamos agora Passar nos postos do médico tem que pegar tudo que eu encontrar Normalmente o chapéu que mais preciso é o chapéu Vou colocar um medicamento Que bom Que delícia O que eu preciso agora é o machado Cara Esse zumbi parece que está me escutando Eu preciso agora de um machado Matou ele e caiu um machado Então eu tenho que Ultra Blaster Stealth Aqui né Mano Né Cama achadinho Tem que tomar cuidado para outros zumbis não me verem matando Se não Se não Eles podem fazer uma horda E eu não quero ficar preso numa horda de zumbis Ficar preso em horda de zumbis é roubada galera Eu quero matar só aquele ali Só para evitar confusão Uma calça de bombeiro Ou Depois do ano posto policial Caralho Para de honrar uma porra Tá Deixa eu ver aqui Hum Ok Já tem um machado então eu não preciso pegar mais um Isso daqui é bom para trair zumbi Isso daqui eu quero só para desroer mesmo Muito bom Muito bom isso daqui para atrair os zumbis Caso eu fique preso numa horda Esses veículos tem bastante gasolina Esse daqui tem bastante Atrai muito mas Eu talvez necessite disso Pegar galão de gasolina Tem que ser muito stealth agora Tem policiais aqui E aí coxinha Ué Droga Morreu Esse daqui é ótimo galera Agora Dominamos o posto policial praticamente Quero calças de policial que cabe mais coisa Ah Ah Tem que dar menos calça de policial Porra mano Vocês não prestam para nada Nem para dropar calça Calça era a única coisa que eu queria aqui em posposição Vem de armas hein Tem que matar aqui Tem que matar os frentistas Tem que matar os frentistas Tem que matar os frentistas Brasileiro, ótimo, ótimo. Mais um negócio disso daqui. Você não deve ter entendido porra nenhuma por causa que eu tô pegando essas coisas. Eu vou explicar pra vocês. Isso daqui são flares. Se eu uso uma flare, eu posso atrair zumbis de uma certa região pra flare. Assim. Eles vão ficar aqui na flare. Posso chegar e tesourar eles. Caralho. Deu ruim. Deu ruim. Sai. Ah, deu ruim. Deu ruim. E não volte mais aqui. Ok, né? Como se eu pudesse mandar no zumbi. Ok, ele tá morto, ele não vai voltar mesmo. Então. Headshot. Mas flare serve pra isso, galera. Serve pra você atrair zumbi. Por exemplo, eles estão numa área que você quer invadir. Porque você não vai poder invadir por causa que tem muitos zumbis. Você não vai dar conta de tantos. Você pode tacar uma flare. E esperar eles se reunirem. E você pode tacar uma granada ou coisa do tipo. Coisa que eu não tenho agora. Por isso que deu ruim daquele jeito. Mas. Ok. Consegui aqui. Tem uma câmera ali, ó. Como é que não tem ninguém aqui mais, né? Não ia pedir ajuda. Nossa. Spawnou isso aqui. Onde? Caralho. Bom. Podia fazer a limpa aqui nessa cidade. Mas. Eu acho que não vai rolar. Não tem muita coisa útil. E caralho. Ó. Já tinha um... Um noia aqui, ó. Tomador de crack aqui no quintal. Até aí. Pronto. Essa aqui é a minha casa agora. Vou morar aqui. Um óculos. Faca de beisebol. Não é útil pra mim. Acho que eu tenho faca de militar. Muito melhor. Hã? G. Não. Agora eu sou o Slash, galera. Falei e falou. Eu sou o Slash. Caralho. Que maneiro que eu fiquei. Bom, pessoal. Então é isso. Eu acho que o vídeo vai encerrar por aqui. Já conseguimos coisa pra caramba aqui, ó. Conseguimos também chapéuzinho de bombeiro. Tipo de bombeiro é feio pra caralho. Eu acho que eu vou ficar com essa cartola. Que acho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiquei, ó. Ó. Que style aí no bagulho, hein. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. E... Passa no canal dos meus parceiros. Então é isso, pessoal. Ó quem falou. Ó quem vazou. E... Fui!